E vamos lá, né pessoal? Vamos começar os trabalhos aqui na Feira do Gado de Copina Grande. Quarta-feira, dia 24 de julho. Vamos aqui para registrar mais uma feira para vocês, um dia chuvoso, bastante frio aqui na nossa região. Então, eu agradeço a audiência de todos vocês, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Sempre agradecendo a parceria aqui com a Prisma Pós, pessoal. É uma empresa de perfuração de poços, reside em Copina Grande e atende três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade, divide até 10 vezes no cartão. Lembrando que a Prisma Pós faz a parte geofísica aí, hein? Com o aparelho, faz uma espécie de rau, cheio de sub, só olha o terreno, identificando aí o ponto, como é a probabilidade de água. Vamos começar aqui pelo currado do seu Fernando, pessoal, que está com loto aqui. 40 bezerrão aqui, nelório de qualidade, pessoal. Foram os bezerros primeiros de luxo aí, ó. 40 bezerros. Adormiu aí, enrolado, casquenói um pelo outro, como diz aqui na feira do gado em Copina Grande, hein? Oh, oh! Olha a qualidade dos bezerros aí, ó. Oh, oh, oh! Bezerrada primeira de luxo aí, hein? 40 bezerros de qualidade. Isso aqui põe uma solta, meu amigo. É de qualidade, viu? Oh, oh! Oh, oh, oh! Isso aí para você fazer um tour aí de qualidade, hein? Onde vai dar o lugar dele aí hoje? Aqui já tem 27, pessoal. São 27 aqui, ó. Seu Fernando também. 27 machos a 1.850 a pedida aqui. 1.850. Um pouco mais barato que o outro, né? O outro era 2.000. Esse aqui é 1.850 a pedida aí. 27. Oh, 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 oh! 27 bezerros machos aí. Ah, o outro é um boião bom aqui, ó. Ah, o outro é um boião bom aqui, ó. O pai está com uma Chefe da vaquinha para vender O leite dela De 6 a 7 litros De 6 a 7, mole o cuscuz Mole o cuscuz Uma bezerrinha, o bezerro De 6 a 7 litros Primeira cria ou segunda? Segunda cria Segunda cria, novinha E a pedida? 4,200 4,200 4,200 Até 7 litros de leite Uma bezerrinha no pé É um bezerrinho Bezerrinho no pé Valeu, obrigado Mais umas vacas leiteiras Aqui a gente não consegue pegar o preço As vacas leiteiras Aqui a gente não consegue pegar o preço Tem uma vaca leiteira boa aí É manteiga É de... É de... É de... É lá de espalha, direto para a esperança aí Novilha primeiro aí E aqui tem aquela bezerrada pessoal Aqui ó Tem todo o preço O de 300 acima Tem bezerra aqui para você fazer um boi bom, um garrotão Aí Ah, boa toda E aí patrão? Como é que tá patrão? Primeira... Duas solteiras? Duas solteiras Para render barato aí Os preços? 3,500 3,500 as duas Para render barato Barato igual banana Não, mas banana está caro Tá Banana está caro Qualquer palma de banana agora é 5 conto 3,500 as duas 3,500 3,500 aí Tu e duas novas, né? Tu e duas novas Primeira aí, meu patrão E o Brunão está por cá E aí Bruno? Tudo bom, vim? Como é que tá aí Bruno? Ô Bruno, dá um leitinho ou não? Tá Molha o cuscuz? Essa raca tinha uma medida de 10 litros 9, 10 litros Foi lá no outro A gente soltou no secado e maltratou Eu fui e comprei ontem Veio junto nesse lugar Ô Bruno, mas ela está solteira ou com o bezerro? Está parida A gente tem 3,000 3,000 Vai, nega Vai Isso é uma chuíta É uma chuítazinha É, respeito tratado Isso é raca boa Dá leite, né Bruno? É raca boa Olha o bezerro aí dentro Eu diria que é bom Mas Bruno Ô Bruno, a raca pode ser boa como for Se não tratar não dá leite não Entendeu? Pode ser como for Ela tem raça demais Se o 3,000 3,000 ela, né Bruno? Com o bezerro no pé? Com o bezerro no pé Bezerro no pé Aí o bezerro dele Ô Bruno, tem mais ou só? Só Por hoje só Mas o Bruno gosta de deixar um contato, né Bruno? Isso, 9818 5017 Falar com o Bruno Não sei pra você Terra boa Abençoe a toda aí Tá assistindo aí Ô Bruno, e Caninha? Como é que tá? Caninha parou mais Parou mais, hein? Manda até um alô aí pra minha família Minha mãe, meu pai, irmãs, filhos, filhos Minha mulher, meu Deus, filho Minha nora Um alô aí pra Caninha Caninha é meu irmão, Caninha Caninha tá irmão, né? Caninha parou de beber mais Não sei se a mulher Pra você deixar ele Ô Caninha, ó Só água de coco, suco Isso, manda alô pra Caninha Né Bruno? Um abraço pra ele aí É, peraí das mangas? É, as mangas Cadê as mangas? Isso, é Mais duas mangas pro homem, Caninha Valeu, Bruno Obrigado, irmão Alô pra você também aí Valeu, maminha Cerrada boa aqui, ô Cerrada boa Ô, baixinho Tá com esse lote Hoje é só os três É os cinco A quanto, baixinho Oi? A mil e quinhentos aí, ó Cinco agora é bom, hein, pessoal Botezinho dele de qualidade aí, ó Botezinho bom Primeiro de qualidade Tá uma bezerrinha no meio aí, ó Fêmezinha Os garrotas tão bons aqui, ó Os boião bons E essa roca agora, ô, Galinho Agora eu tô pedindo três contas Três mil, né? É Solteira? É solteira Solteira Ah, cagura aí, ó Três mil reais aí, ó Tá com a primeira aí, ó Valeu, obrigado, meu bem Tudo bom, irmão E o jovem aí, teu menino? Não É, não Valeu, meu jovem Valeu E ele chegou Como é que tá, Lagoa Nova? Tá bom, né? Primeirinha Trouxe três boas hoje É fêmea ou macho? Três fêmeas Três fêmeas Preço? Três sete cento Hã? Três sete cento O lote Três sete cento Agora são boas, hein, pessoal Três mil e sete cento Primeira de qualidade aí, ó Três bezerrinhas de luxo Chora ainda ou não? Já tem choro ainda, hein? Incômodo, hein? Chora até soluçar Chora até soluçar aí, ó Primeira, agora são boas, né? Três bezerras de primeira mesmo Qualidade aí, ó Boa de verdade Valeu, meu irmão Um abraço Um abraço Vamos passar pros cabelados da Lagoa Nova Cabarrinho Cabarrinho Bora, meu patrão Como é que tá, meu chefe? Três de quinhentos E essa pareia hoje? Três de quinhentos Três de quinhentos Dois boiões graú Dois boiões graú Três de quinhentos Três de quinhentos aí, pessoal Três de quinhentos a pareia aí, ó Três mil e quinhentos em a pareia aí Dois garrotão grandes Valeu, meu chefe Valeu, meu chefe E aqui tem uma bezerrada aqui Já marcada aí Provavelmente já vendida Ô, Seu Zan Já tomou um café? Já indo tomar café Pra esquentar que tá frio Já indo tomar café Tem hoje ainda? Tem três aqui Tem três ainda, Seu Zan Tem três garrotão bons aí, ó Estourou a quantos, Seu Zan? A dois mil aí, ó Agora são bons, hein, pessoal? Só esperando o dono chegar Esperando o dono chegar Vai, se Deus quiser Ele chega daqui a pouco Grão bom Lagoa Grande, tá frio? Tá frio, tá frio Obrigado, Seu Zan Tudo de bom Boa feira aí, mano Tem uma pareia de Pareia mansa aqui De corda aqui, ó Meu patrão, mansa só na corda Mansa na corda Manso na corda Manso na corda Dois dois Pareia primeira aí, ó Pedindo quanto apareia, padrão? Seis e quinhentos aí, ó Manso de verdade Aí, ó Bem mansinho, pessoal Seis mil e quinhentos a pedida Mundo de verdade, hein? Valeu, chefe Obrigado, mundo Todo mundo Os garrotos bons aqui Né, Lote, não lembra, só? Garrotos bons aqui, ó Ô, seu biga Ô, aí vendeu tudo cedo Aí só tem Só tem esse Tem preço? Tem Diga Mil e duzentos A pedida pra vender ligeiro e rápido Aí, ó Dá raca boa Mexe com gado Mexe com gado, seu biga Aí, ó Mil e duzentos Aí o cara chora, fica por mil e cem Vem botar oitocentos? Já, já tá quase já Ó, seu biga Mas hoje tem alô ou não? Tem um alô lá pra galera Lá em Acantil Ajeita ele Isso Vai do serenho, vai do serenho Vai do serenho, vai do serenho aqui Zé Bolinha, menininho Banco de Eva O rio tá bravo, meu biga Arode Toda a galera de lá Na hora, seu biga Mande, mande Orlando da Serra Verde Rio de Camila e Família Zé de Peba de Barra da Rueira E Pai Rei, do ministro Na hora, meu patrão Um abraço pra eles Vamo no outro Falou, seu biga Valeu Na hora, meu patrão Ei Eu vou botar preço Bota Bota É qual? Azul Azul? É Mil e duzentos É pouco É pouco ainda? É Eita, então tô por fora Dois Dois mil é? É A pedida, né? É Só tem ela? As três aí As três, quanto é as três aí? As três aí pra render? Sim Vou render a mil e duzentos Mil e duzentos A mil e duzentos Uma pela outra É Como é que tá, gado bravo? Bom, chuvendo Graças a Deus Na paz de Deus Só agradecer Só agradecer a Deus, né? Pra vencer que ele manda pra gente, né? Aí tá certo, meu patrão Filma aquele gordinho ali, ó E aí, gordinho Como é que tá? Na luta, né? E vamo que vamo Sim, bora E vamo encerrando por hoje A feira do gado de Campina Grande, pessoal Falando aqui da caca Do bolos e torta Diretamente João Pessoa É a caca do bolos e torta, hein? Bom dia, seus anjos Bom dia, Carlos Como tá? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus E vamo pro Otacapim Que tá chovendo ainda Tá chovendo Graças a Deus Tô aqui debaixo do guarda-chuva Esse é o curumi, Zanel? Esse é o curumi, ó Ele traga assim Ele leva a ser todo o guardadinho Traga esse na palhaja, ó Ele é pra proteger Ele tá grande assim, ó Porque eu deixo pra fazer muda Pra botar o gado não é assim Ele fica sem essa cana aqui Isso Aqui vai cortar todo De jeito que ele faz Pra o gado assim Qual o tamanho ideal? Um metro, um metro e vinte Pra botar o gado dentro Já pode botar, né? Porque ele é pra pisoteir mesmo, né? É, exato Porque também com um metro e vinte Ele não vai tá com essas mudas assim É Tirou o gado Ele rebrota de novo Rebrota de novo aí, pessoal Entendi Então tá aí Esse é o curumim, pessoal E tem aqui o açu, né? O açu também Tem o capim açu aqui Pra você fazer aquela vazão Pra fazer a silagem Ou moer aí pro seu gado Tem coco hoje? Tem Tanto coco como a muda de coco Do anão Esse é da do anão Bota arrastando no chão Arrastando no chão Aquele de souza Aí tem a graviola E tem a moringa E temos também a pornúcia Tem a pornúcia também, né? Não começou a trazer ainda não Não, porque eu trago mais por encomenda Sim, vai por... É a mistura da maniçoba com a mandioca Mandioca O tratamento natural Isso é lento ao gado E tem também o Hora Pronobis, né? É, Hora Pronobis Hoje ele não trouxe não Mas tem também o Hora Pronobis também, pessoal Então Pra adquirir aí A muda aí do coco Do capim açu Do BRS Capim açu BRS Curumim, ó Deixar o contato do seu rosanjo E o contato é esse aqui, pessoal 981-669278 981-669278 Pra você tá Entrando em contato com o seu rosanjo Pra tá adquirindo aí Capim açu Curumim Muda do coco Muda da graviola gigante Muda da moringa Hora Pronobis Da pornância Toda quarta-feira Só os anos tá aqui Valeu só os anos Tudo de bom, hein?